Na noite deste sábado, 29 de janeiro, a Polícia Militar foi acionada, onde segundo informações havia ocorrido disparos de armas de fogo em via pública no distrito de Ribeirão de São Domingos, pertencente a Santa Margarita. De imediato, equipes da Polícia Militar de Santa Margarita e Matipó se deslocaram do local de disparos e, segundo denúncias, um determinado veículo estaria sendo utilizado pelo autor dos disparos. Esse veículo foi abordado e, segundo a versão do abordado, ele estaria na casa de seu gênio. Então, por conta disso, os militares, para confirmar essa situação, se deslocaram até a residência do gênio deste abordado e foram recebidos com disparos de armas de fogo, efetuados ainda no interior da residência. Um dos militares foi atingido em sua face e ele efetuou também disparos de armas de fogo para refiner a injusta agressão. A equipe de Matipó, composta pelo sargento Jackson, chegou no local imediatamente após esses fatos, saindo do Jackson conta os detalhes. No local dos fatos, nós encontramos um autor bastante exaltado e foi necessário utilizar de um tiro de disparo para neutralizar o cidadão. Neste momento, logramos êxito em localizar as duas armas de fogo, inclusive uma delas que foi utilizada contra os militares. O cidadão foi contido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. O fato material foi apreendido nessa ocorrência, uma espingarda calibre 12, uma carabina Puma, calibre 357, além de vasta munição, também de calibre 380 e desses calibres já citados. O militar foi socorrido até o Hospital Municipal de Santa Margarida, posteriormente para o HCL Manoassu, encontra-se internado, aguardando visita médica de especialista para retirada de um objeto que ficou alojado em sua face, mas o militar encontra-se bem estável. A Polícia Militar, então, ressalta que foi preso ao autor e apreendido o vasto material retirado de circulação após a socorrência.